Fica à vontade, 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 fica à vontade. Aaaaaaah, mentindo, meu, é o mesmo, picha forte de Lápolis, tá no clima, tá bonito, salve São Jorge, vamos lá. Aaaaaaah, mentindo, meu, é o mesmo, picha forte de Lápolis, tá no clima, 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 tá no clima. Aaaaaaah, mentindo, meu, é o mesmo, picha forte de Lápolis, tá no clima, 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 tá no clima. Onde os velhos montaram seus olhos antes de mim Não pude enganar a revolução da humanidade Se derrubou a fumaça a cidade É o fute, o futebol feliz Não faz a história, faz o que faz a direção O que é 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 o Se eu gostava, se eu consumir, eu te despedir O mundo já é o caminho, mas eu não sei o que pode O seu campeão é você, quem é agradecer O seu cabelo fez o real, o seu dinheiro É tudo o que faz, o dinheiro é a sua alegria O que eu sou campeão? É tudo o que faz, o dinheiro é a sua alegria O seu campeão é você, quem é o caminho, mas eu não sei o que pode O seu campeão é você, quem é o dinheiro é a sua alegria O mundo faz, é doce a cor, Aquele é o mais de amor, O mundo faz, é de hoje a dia, É da nossa divação, E quando a ver, é da cor, É da minha vida, é da minha vida, É da minha vida, é da minha vida, Amém. 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 Amém.